Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e psicanalista, informação, muito boa noite, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui dia 20 de julho de 2022, uma quarta-feira, para darmos início a mais um Vassoler Responde, cujo tema será o seguinte, um tema inusitado aqui no meu canal do YouTube, porque eu já falei para vocês sobre línguas estrangeiras, sobre o fato de eu ter estudado algumas línguas estrangeiras, mas nunca ministrei uma aula sobre alguma dessas línguas estrangeiras que eu conheço. Eu já fiz, inclusive, um vídeo aqui no Vassoler Responde, nessa playlist Vassoler Responde, falando sobre como eu aprendi línguas estrangeiras e tal. Mas o tema de hoje é o seguinte, como aprender gramatical, como entender gramatical e filosoficamente o tempo verbal present perfect, que é um dos tempos mais intrincados, não só da língua inglesa, como das línguas que eu conheço. Um dos mais intrincados, por um lado, mas por outro, um dos mais existenciais, um dos mais filosóficos, como eu vou poder conversar com vocês a partir de agora, nesse Vassoler Responde. Então, para vocês que estão assistindo a esse meu vídeo aqui, do Vassoler Responde, no canal do YouTube, bem-vindas e bem-vindos. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Vocês que estão aqui no Instagram, vocês que estão no Professor Flávio Ricardo Vassoler, o Facebook, venham aqui para o YouTube, né? E vocês podem, gente, fazer perguntas. Eu vou pedir para vocês fazerem aí as suas colocações ao longo da live, darem um boa noite aqui no chat do YouTube, mandarem uma saudação a partir da cidade de vocês, para nós irmos conversando. Vocês podem apoiar esse vídeo fazendo um super sticker, um super chat. O super sticker é uma saudação paga, o super chat é uma pergunta paga. Se você está assistindo a essa live, a esse programa do Vassoler Responde, de forma gravada, você pode deixar um valeu aqui embaixo. Tudo isso apoia financeiramente aí, endossa o crescimento do canal. E quero deixar duas efemérides aqui antes de conversar com vocês. Coloquem aí quem está chegando aqui no canal, coloquem de que cidade vocês vêm, que eu sempre gosto de mostrar aí a cidade, os vários logradouros aí de ao redor do Brasil e do mundo, a partir dos quais vocês assistem aos vídeos aqui do meu canal do YouTube. Quero dizer a vocês que nesse sábado, 23 de julho, vai haver uma live especial aqui, o Café com Vassoler, um ano e meio desde que eu cheguei aqui a Portugal, um ano e meio na Europa. E daqui a duas semanas, não nesse final de semana, no próximo, nós vamos celebrar dois anos desse meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Então está aqui, ó. A nossa querida Jerusa, por Deus, está em João Pessoa. A Verônica Nunes de Oliveira está em Brasília. O Francisco Santiago está em Guarulhos. O André Piala está em Brantford e no Canadá, em Ontário, olha só. A Leda Dantas em Recife, em Pernambuco. Olha só, a Márcia está em Guarulhos, São Paulo. Vamos ver aqui, ó. O Elcio, que é meu aluno. Todos aqui, a maioria são meus alunos. O Elcio agora está em Recife. Olha aí, gente. A Cris Sampaio está em Salvador, no nosso querido estado da Bahia. A nossa querida Gianna Melo Barbirato, na capital das Alagoas, Maceió. Olha aí, gente. A Lúcia, querida Lúcia, Maria. Só faltou colocar a cidade, Lúcia. A Lu Vieira, no Rio de Janeiro. Vocês vão colocando aí, gente. Olha lá, o Luiz Gama está onde? Onde é que está o Luiz Gama? Está em... Falo de Caieiras. Ele está falando de Caieiras, na cidade de São Paulo. Então, gente, nós vamos celebrar dois anos do canal no YouTube. E eu quero agradecer a vocês desde já. Por quê? Porque, gente, são muitas aulas sobre literatura, cinema, geopolítica, filosofia, história, vários autores e obras aqui dissecados, leituras de Vassoler, as viagens de Vassoler que começaram pouco depois de eu ter chegado aqui a Portugal. Eu cheguei a Portugal em janeiro, enfrentei aí dois meses bem sérios de lockdown aqui em Portugal, né? Tudo fechado por causa da pandemia do coronavírus. Nos primeiros dois meses do ano passado, em março as coisas começaram a melhorar. Vocês têm uma ideia? Lá no começo de 2021, quando eu cheguei aqui ano passado, não era possível nem transitar entre o que os portugueses e portuguesas chamam de conselhos. Os municípios, né? Você tinha que ficar em determinado local, como eu fiquei aqui em Braga. Depois é que foi possível começar as viagens de Vassoler. E nós cingramos Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, Itália. São muitos países já nas viagens de Vassoler. Mas sobre isso a gente vai falar na próxima, não nesse final de semana, no próximo, quando celebrarmos os dois anos do canal. Vamos começar, então. O Vassoler responde, deem um like aqui no vídeo, compartilhem o vídeo para a gente chegar a cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Vamos começar esse Vassoler responde falando sobre Present Perfect. Como compreender, como entender esse tempo verbal em termos gramaticais e filosóficos. Antes de eu começar a falar do Present Perfect, que me encafifa, desde 1996, ano em que eu comecei a aprender a língua inglesa de forma mais sistemática, de forma, aliás, mais não, né? De forma efetivamente sistemática. Quando eu estava na oitava série, eu comecei a estudar inglês. Eu quero dizer a vocês que meu primeiro trabalho... Bom, majoritariamente na minha vida eu trabalhei como professor, né? E, durante a faculdade, eu já comecei aqui e ali a ministrar algumas aulas particulares. Eu me lembro de ter uma amiga da minha irmã, à época, que estava prestando vestibular. Foi minha aluna e eu dava aulas para ela de redação, para o vestibular. Mas, sistematicamente, o meu primeiro trabalho foi como professor particular de línguas estrangeiras. E a primeira língua, e a língua com que eu mais trabalhei durante todos os anos, ao longo dos quais eu fui professor de línguas estrangeiras, foi a língua inglesa. Eu trabalhei muito com o inglês. E, em 1996, eu me lembro de que a professora Letícia, lá onde eu fazia inglês, no curso de inglês, na saudosa, minha saudosa e eterna São Bernardo do Campo, cidade de onde eu venho, ela foi explicar para nós o que era o present perfect. E aí, a professora começou a dizer que o present perfect... Eu lembro como se fosse agora, gente. Eu fazia aula de inglês de manhã, cedinho. Eu acho que era das sete às nove da manhã, algo assim. O pessoal é todo ensonado e tal, e, de repente, a professora chega para nós e fala assim, olha, o present perfect é um tempo verbal que mescla passado, presente e tem projeções e expectativas futuras. Eu lembro que o pessoal falou, professora, na época, passava uma propaganda na TV do... Ai, meu Deus, não é o conhaque. Eu não sei, do dreier. Eu acho que o dreier é um conhaque, talvez seja um conhaque. O pessoal que tem a minha idade ou é mais velho vai se lembrar. Tome um dreier, desce macio e reanima. O pessoal começou a brincar porque falou, professora, já não basta a gente ter que saber o que é o passado, o que é o presente e o que é o futuro. E sofrer as consequências de toda essa mescla de temporalidade em nós? Você ainda está querendo dizer para nós que tem um tempo que junta os três? Como é que a gente vai entender isso? Porque até que a gente está aprendendo o verb to be, o simple present, o presente simples, o simple past, está tudo certo. Você aprende o presente, você aprende o passado, eventualmente você tem ali o futuro, mas o que é um tempo que conjumina presente, passado e futuro? E aí o primeiro exemplo, o exemplo mais claro, vou até usar aqui o exemplo que eu acabei de dar para vocês a respeito da minha chegada a Portugal. Então, o que eu poderia dizer em inglês sobre o fato de eu morar em Portugal há um ano e meio? Bom, eu vou usar aqui, tem duas formas de present perfect, né? A gente começa a falar do present perfect, depois já vem o present perfect continuous. Mas vamos usar aqui a teoria do present perfect geral. Eu vivo em Portugal, ou eu tenho morado em Portugal há um ano e meio, né? E vocês percebem que para eu traduzir essa frase do inglês por português, eu faço algumas adaptações que não correspondem, que podem eventualmente corresponder à letra, mas não correspondem ao espírito. Se eu falar, se eu traduzir a frase, I have been living in Portugal for a year and a half, como eu vivo em Portugal há um ano e meio, eu estou usando um presente do indicativo, eu vivo, para apontar algo justamente que é um arco de tempo, que começou no passado e me alcança até o presente. Se eu disser, mais perto da letra do inglês, eu tenho vivido em Portugal há um ano e meio, eu até me, como eu disse, eu até me aproximo da letra, mas que tempo verbal é esse eu tenho vivido? Nós não falamos assim em português. Então, se a gente justamente usa, eu vivo, ah, quanto tempo você mora em Portugal, Vassoler? Então, eu moro em Portugal, vivo em Portugal há um ano e meio. Mas nós não nos damos conta, porque justamente o present perfect não existe em português, nós não nos damos conta de que nós estamos fazendo aí uma conjuminação, um arco temporal que liga necessariamente o passado ao presente com possibilidades e expectativas futuras. Quando eu digo para vocês, vocês pressupõem que eu posso, não se sabe por quanto tempo, nem eu mesmo posso precisar para vocês, mas vocês pressupõem que eu tendo, que eu tenderia a continuar vivendo em Portugal por mais um tempo, ou que isso se prolongasse justamente. Então, percebam, present perfect, vamos olhar aqui o nome, present, está aqui o presente, e perfect, e perfect, perfeito. Oh, Vassoler, como assim, present perfect? Tudo isso tem influência do latim, mas vamos olhar para o português, porque a gente tem exemplos que podem nos ajudar a elucidar essa questão. Pensem aqui comigo, olhem só, pretérito, perfeito. Vocês já ouviram falar disso, vocês se lembram da escola lá do pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É o passado que já foi totalmente feito, perfeito, completamente feito. O que quer dizer, Vassoler, esse prefixo per, junto com o feito, que é o participio passado do verbo fazer? Se eu der o exemplo com a palavra perímetro, vocês entendem na hora. O perímetro é o contorno geral de uma propriedade, de uma figura geométrica. Então, perfeito é tudo aquilo que foi feito, é o que já foi realizado. O pretérito perfeito é aquele passado, ao menos gramaticalmente, que está muito bem circunscrito no passado. Então, vou dar um exemplo para vocês, muito claro. Eu fiz 40 anos no dia 11 de novembro de 2021. Isso já ficou no passado. Foi quando se realizou o meu quadragésimo aniversário, meu aniversário de 40 anos. Meu próximo aniversário, inclusive está chegando, de 41 anos, não coincide com o de 40, o de 40 ficou circunscrito no passado. Essa é a dimensão do pretérito perfeito. Tem também o pretérito imperfeito. O que seria isso, Vassoler? Seria o seguinte, quando eu tinha 11 anos, eu jogava bola todos os dias, jogava bola e videogame todos os dias. Eu não estou mais aqui, claro que eu determinei 11 anos, mas 11 anos é uma nuvem. eu tinha 11 anos em janeiro, fevereiro, março, abril, daquele ano em que eu tinha 11 anos, e é uma ação prolongada no passado. Ela está no passado, ela não vem para o presente, mas eu não consigo circunscrevê-la tão facilmente com uma dimensão do que é perfeito. Então, aí vocês têm o pretérito, o passado, perfeito e imperfeito. Agora, Vassoler, se você está falando do present perfect, você está falando de algo que está no passado, é feito no passado e chega até o presente. Precisamente isso. Então, quando no inglês a gente fala assim, I lived in Portugal in 2021. Eu morei em Portugal em 2021. Por que eu usei aqui o simple past? Por que eu usei o passado e determinei esse passado? Porque eu falei do ano passado, 2021. 2021 acabou. Então, como está bem circunscrito, eu não trago isso para o presente. Agora, se eu falar I have been living in Portugal for a year and a half, se eu falar que eu moro em Portugal um ano e meio, aí isso começa em 2021 e vem para o ano de 2022. Então, é interessante a teoria do present perfect. Por quê? Porque ela envolve ações que têm início no passado e que nos alcançam no presente sem que a marcação temporal seja adestrita a uma temporalidade passada com circunscrição bem definida. Se não houver uma circunscrição definida de tempo, se eu não puder determinar a distância que há, o arco de tempo entre a ação e o presente, a gente fala do present perfect. O present perfect é uma névoa. O present perfect é um esfumato, como a técnica de pintura esfumaçada do Leonardo da Vinci. O present perfect é esse borrão. O present perfect é o tempo verbal mais próximo do chão sofrido da vida, do chão de angústias, de existência. Por quê? Porque é só na gramática, gente, que tem pretérito perfeito. Na verdade, todos os tempos verbais da existência deveriam ser acompanhados pelo adjetivo imperfeito, naquilo que não está totalmente feito, realizado, ou daquilo que se prolonga do passado para nós. O que seria da psicanálise sem a dimensão de que o passado nos acompanha como uma sombra a cada dia? A nossa sombra, ao invés de dizer respeito apenas e tão somente ao nosso corpo atual e contemporâneo, ela carrega consigo todas as nossas vivências, as nossas memórias, as alegrias, a saudade. O que é a saudade, se não a proximidade do espectro, do fantasma, e a necessidade de afagar, só que com uma luva, sem tocar com a mão, objetivamente, no rosto daquela pessoa que tanto faz falta para nós. O present perfect traz para nós o espectro do passado como uma necessidade. Ele é um arco temporal. E é nesse sentido que a língua inglesa constrói um tempo verbal, gramatical e filosoficamente complexo, completo, próximo das nossas expectativas de vida e das nossas dores. Muitas pessoas que estão assistindo aqui a esse Vassoler Responde, que, eventualmente, como eu, já viram o falecimento de entes amados e queridos, muitas vezes, ao redor do dia, num momento de felicidade ou num momento de fragilidade, se lembram daquelas pessoas queridas, completam uma frase, imaginando que ouviram a réplica, a tréplica, uma colocação daquela pessoa amada, a avó, o pai, a mãe, e assim por diante. Pensam, quando vão conhecer uma pessoa nova com quem podem, eventualmente, namorar ou, eventualmente, se casar, pensam sobre si, essa nova relação em que as pessoas apostam, se ela vai construir algo novo, desbravar uma nova possibilidade, de fato, ou se ela vai arrastar uma série de problemas e tensões, inseguranças de outras relações que já houve na nossa vida. Tudo isso mostra como, para nós entendermos gramaticalmente o present perfect, é preciso que nós saiamos do manual gramatical da língua inglesa e é preciso que nós nos apropriemos do espírito de um William Shakespeare e de um espírito de um T.S. Eliot, que escreveu uma linda poesia cujos primeiros versos eu vou ler a vocês. O T.S. Eliot é um grande poeta estadunidense e eu vou ler agora para vocês um poema chamado, olha aqui, gente, chamado O Tempo Presente e o Tempo Passado. Eu vou ler só os primeiros versos aqui para vocês para a gente continuar a conversar. T.S. Eliot, poeta estadunidense, O Tempo Presente e o Tempo Passado. O Tempo Presente e o Tempo Passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro e o tempo futuro contido no tempo passado. se todo o tempo se todo o tempo é eternamente presente todo o tempo é irredimível. Vou ler esses cinco primeiros versos novamente. O tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro e o tempo futuro contido no tempo passado. se todo o tempo é eternamente presente todo o tempo é irredimível. Eu acho muito lindo muito linda essa compreensão muito profunda essa compreensão do tempo e da vivência existencial pelo T.S. Eliot. Quero dizer a vocês que eu entrei em contato com esse poema pela primeira vez numa revista eu estava na sala de espera da dermatologista acho que lá pelo ano de 2004 2005 gente, faz muito tempo e aí eu topei com uma revista em que se publicavam alguns poemas à época e eu nunca me esqueci desse poema do T.S. Eliot como não havia celular com câmera à época eu memorizei o poema não tinha nenhuma caneta nenhum papel ali perto de mim eu memorizei esse poema depois que a internet ficou mais ubíqua e mais fácil de mais fácil acesso para todas e todos nós esse poema ficou guardado comigo para sempre e aí a gente consegue entender vamos pegar aqui a estrutura gramatical do Present Perfect para depois a gente continuar a alçar voos aqui pela questão existencial do tempo verbal que me parece encantadora vejam só o Present Perfect ele é formado basicamente na sua estrutura vamos pegar a frase mais tradicional aqui sujeito verbo e objeto o Present Perfect vocês podem pegar os sujeitos aí os pronomes pessoais do caso reto I eu he she ele ela it isso we they nós eles e o Present Perfect é formado pela junção do verbo auxiliar have que quer dizer ter é um verbo mas aqui ele não está empregado com a sua semântica tradicional com o seu sentido tradicional ele é empregado como um verbo auxiliar portanto não é o seu sentido isolado que importa é o sentido do verbo do Main Verb do verbo principal e o verbo principal o verbo auxiliar é utilizado no Simple Present no presente do indicativo da língua inglesa e o verbo principal o Main Verb é utilizado no Past Participle no participio passado então olha que coisa curiosa para a gente formar o Present Perfect é a gente precisa juntar na própria estrutura gramatical o presente e o passado então por exemplo I have lived in Portugal vamos supor que no futuro alguém me pergunte assim vamos supor que eu que eu viaje para os Estados Unidos ou para a Austrália ou para a Inglaterra algum país de língua inglesa ou que eu esteja no Brasil e que alguém me pergunte assim Flávio have you ever lived in a country where the people speak English have you ever lived in an English speaking country você já viveu num país de língua nativa inglesa em que as pessoas falam inglês aí eu poderia dizer assim yeah yes I have lived in the United States for two years eu vivi nos Estados Unidos por dois anos reparem nisso eu determinei entre quando e quando eu vivi nos Estados Unidos não eu disse que ao longo da minha vida eu vivi nos Estados Unidos por dois anos como eu tenho quarenta anos vocês podem fazer aí a análise combinatória as combinações para saber em quais anos foram dois anos seguidos não foram mas eu não disse isso então a especificação é completamente genérica pela distribuição desses dois anos ao longo dos meus quarenta anos não há determinação temporal então neste caso por que permanece a dúvida sobre quando eu vivi nos Estados Unidos entre então eu mori por um ano between 2014 and 2015 entre 2014 e 2015 then I returned to Brazil for seven months aí eu voltei para o Brasil por sete meses and then in the end I returned I returned to Chicago the city the American city where I lived for another year in the United States então aí eu voltei para mais um ano em Chicago na cidade onde eu morei agora eu determinei então have you ever lived in a country where the population where people speak English yes I lived in the United States for two years between 2014 and 2015 and then in the second round from 2016 to 2017 agora eu determinei temporalmente como a dúvida sobre a temporalidade não existe mais eu uso o simple past eu uso o passado ao invés de utilizar o present perfect Flávio então gramaticalmente se digamos se esvai a dúvida sobre quando utilizar o present perfect se temporalmente houver a marcação a delimitação a precisão e se não houver dúvidas sobre quando algo aconteceu exatamente isso a gramática gente como vocês podem perceber é uma grande simplificação da vida por quê? porque de fato eu vivi so I lived in the United States from 2014 to 2017 but I went back to Brazil for seven months eu vivi nos Estados Unidos entre 2014 e 2017 mas eu voltei eu fiquei no Brasil nos Estados Unidos mas eu fiquei no Brasil sete meses in between nesse meio tempo só que muitas das coisas que eu descobri naquele período muitas das experiências do amadurecimento intelectual do amadurecimento do amadurecimento em termos de percepção do comportamento das pessoas com o transcurso da vida mas com a tentativa de me compreender e compreender o mundo muito disso eu carrego até hoje e vou carregar até os meus últimos dias então aquilo que a gramática simplifica o present perfect não propriamente gramatical mas existencial complexifica no sentido filosófico mostra pra nós que o present perfect é o tempo verbal na língua inglesa e eu diria entre as várias línguas que eu pude estudar mais próximo do chão de expectativas esperanças e também sofrimentos da vida vocês querem entender o present perfect entendam o present perfect como essa dimensão de que eu sonhei eu sonho em me tornar um escritor vamos dizer há muitos anos essa é uma frase que eu dizia pra mim mesmo quando era mais jovem antes de publicar o meu primeiro livro eu identifiquei em mim eu sistematizei em mim o filósofo alemão Georg Hegel diria que eu tive o auto reconhecimento do espírito a minha auto percepção como escritor eu me lembro quando isso aconteceu foi há quase 19 anos em novembro de 2003 aquele dia eu terminei de fazer um trabalho pra faculdade e eu tive a dimensão de que eu era um escritor de que eu não apenas escrevia eventualmente de que aquilo que completava o meu coração era literatura escrever literatura era escrever literatura ensaio pra mim aliás não havia qualquer diferença as fronteiras eram porosas e sempre sempre o foram literariamente então aquilo que eu tentava fazer há muitos anos na minha vida que era me encontrar encontrar a minha forma de expressão encontrar o meu sentido veio à tona e continua vindo porque se eu publiquei isso foi em 2003 que eu falei pra vocês 10 anos depois eu publiquei o meu primeiro livro o Evangelho Segundo Talião e aí fui publicando hoje eu conversei com uma querida amiga minha a Marcela um grande abraço pra Marcela que mora em Goiânia eu conversei com ela sobre o meu potencial sexto filho literário meu próximo livro que muito possivelmente vai ser publicado no ano que vem claro que vocês todas e todos vão ser convidados pra isso convidados e convidadas pra isso então a literatura o fazer literário é algo que se prolonga na minha vida como o present perfect ou seja I have been writing for all my life eu comecei a escrever no passado essa atividade se prolonga até o presente e tem laivos e tem projeções e tem irradiações para o meu futuro até que eu tenha um futuro até que eu esteja aqui com todas e todos vocês essa é a dimensão filosófica do present perfect me digam agora vocês que estão assistindo a essa a essa live a esse Vassoler Responde se existe verdadeiramente alguma ação na na nossa vida que não pertence a órbita e a ordem do present perfect tem alguma coisa que vocês fizeram no passado que ficou e vocês conseguem circunscrever definitivamente no passado ah Vassoler com certeza olha eu quero dizer a você que eu me divorciei da minha esposa do meu marido né e isso ficou para trás e tudo mais isso é o que a pessoa diz quanto mais agora o Vassoler psicanalista em formação também quanto mais a pessoa é contumaz em dizer para mim né que está enterrado não tem nada para lidar com isso deixa para lá não mexe com isso está tudo bem mas a coisa está está em brasa ou está incomodando aliás as pessoas que não gostam de olhar para si mesmas são justamente as pessoas que mais carregam essa densidade que pode ser muito dura inclusive por isso que não olham para essas questões do present perfect então vejam vocês aqui que nós temos uma ação de ter casado no passado e o relacionamento ter terminado mas é muito provável para não dizer que é uma certeza que num próximo relacionamento tanto coisas boas né que nós levamos de um relacionamento passado quanto as dificuldades inseguranças e medos estarão presentes muito obrigado aqui a minha querida amiga e aluna Jerusa por Deus que vem fazendo todos os meus cursos literários um grande abraço para Jerusa que terá ela sabe que me contou uma coisa essa semana que fica claro numa conversa que nós tivemos ela vai ter uma ótima semana vai ter ótimos dias essa semana estou torcendo muito para Jerusa um grande abraço aqui para minha querida Jerusa e muito obrigado pelo apoio muito obrigado mesmo então a pessoa vai casar então vamos supor é o seguinte a pessoa se casou e não gostou por exemplo de que o companheiro ou a companheira que ele ou ela não dava atenção suficiente não participava não era atento não dialogava efetivamente essas coisas que infelizmente tendem a acontecer nesse sentido a pessoa pode perceber que olha eu quero um modelo de relacionamento uma forma de relacionamento outra só por falar isso já está carregando o espectro por contraste buscando algo diferente o passado está no presente e que é uma projeção de felicidade futura distinta essa é a raiz do present perfect enquanto desde que eu comecei a estudar o present perfect so when I first started studying present perfect in 1996 so when quando eu comecei a gente começa a falar as duas línguas ao mesmo tempo quando eu comecei a estudar o present perfect em 1996 desde o momento em que eu comecei a estudar essa língua eu noto como ela é a língua que mais se aproxima da nossa vida do chão da vida das expectativas da vida e das frustrações que nós carregamos agora vocês podem me perguntar muito obrigado também a Márcia de Souza Lino que é minha aluna querida amiga lá de Guarulhos mandou um presente muito especial para mim uma agenda do Kafka ali de Praga um grande abraço a Márcia muito obrigado pelo apoio eu agradeço muito a Jerusa e a Márcia que vocês podem mandar um super sticker e um super chat aqui para mim então como é que funciona isso e falando para o pessoal do Instagram vir aqui para o YouTube venham para o YouTube pessoal que está no Instagram também venha aqui para o YouTube então nós temos basicamente duas formas do present perfect em inglês o present perfect simple e o present perfect continuous o present perfect simple o present perfect simples como eu já expliquei a vocês foi com ele que eu na verdade eu expliquei a estrutura gramatical mas dei o exemplo com o present perfect continuous mas vamos lá o present perfect simple o present perfect simples ele tem essa estrutura de comportar o sujeito por exemplo I eu ou you você vocês o verbo auxiliar have no simple present e o main verb o verbo principal no participio passado então I have lived in Portugal I have lived in Russia and I have lived in the United States eu já morei em Portugal I have already lived in Portugal I have already lived in Russia and I have already lived in the United States eu já morei em Portugal na Rússia e nos Estados Unidos né? falei quando? não agora posso falar neste momento I have been living in Russia posso falar neste momento I have been living in the United States não por quê? porque mesmo que a ação não esteja determinada no passado porque eu não falei pra vocês que eu morei na Rússia entre 2008 e 2009 bom eu já falei pra vocês quando eu morei nos Estados Unidos mas agora eu não tinha mencionado e na Rússia eu não tinha falado então mesmo que eu não tenha determinação de tempo e isso seja uma marca para o present perfect a ação ela não está se prolongando do passado para o presente a cada dia ela ficou na nebulosa do passado em algo indeterminado na dúvida que se prolonga para o presente mas ela não vem até os meus dias então eu só posso usar o present perfect simple para o caso de eu ter morado na Rússia e nos Estados Unidos porque eu não moro mais lá agora eu posso sim falar I have been living in Portugal for a year and a half por quê? porque além disso ter começado no passado e se prolongar para o presente no sentido geral da indeterminação do tempo e da dúvida sobre quando isso acontece a cada dia eu reitero eu corroboro eu torno progressiva a minha ação de morar em Portugal I have been making videos for YouTube for two years eu tenho feito vídeos a cada dia para o YouTube há dois anos e isso é uma verdade há quase dois anos no dia 1º de agosto de 2022 vai fazer dois anos que a cada dia da minha vida eu faço vídeos para o YouTube eu ministro aulas resenhas de livros resenhas de filmes faço as viagens de Vassoler as leituras de Vassoler vocês estão percebendo? então é uma coisa muito próxima por exemplo suponhamos vamos lá vamos simular aqui vamos trazer sempre gente como escritor como quem pensa com a carnalidade da vida perto da ossatura da vida ou para falarmos com a grande Clarice Lispector perto do coração selvagem nesse título de romance formidável da Clarice Lispector vamos pensar o seguinte alguém que fale suponhamos que eu estivesse aqui que estivesse aqui ao meu lado minha namorada suponhamos e ela dissesse para vocês fizesse uma declaração assim I have been dating Vassoler for five years eu namoro o Flávio há cinco anos imaginemos isso tá bom se ela falar isso é pra mim e fizer uma declaração nesse sentido ela vai dizer que esses cinco anos são progressivos e se ramificam a cada dia a cada hora a cada minuto a cada segundo e eu posso este Vassoler pode se sentir acalentado agora se ela estivesse conversando com uma amiga com um amigo e dissesse oh I have dated Vassoler for five years porque na verdade não poderia se prolongar ou o namoro já acabou né porque namorou no passado só não determinou quando ou então aquela coisa tá arrefecida tá mais morna não tá acalentada talvez ela esteja pensando num término vocês estão compreendendo a escolha do tempo verbal bate as portas do coração aí gente e a língua ela é um instrumento vivo a língua plasma a vida como a vida plasma a língua a gente tem aqui uma correlação muito forte dos afetos dos sentimentos então entender gramaticalmente o present perfect às vezes gente a certa dificuldade que a gente pode sentir em entender certa língua estrangeira é até uma forma de dificuldade que a gente tem com a nossa própria casa com a língua portuguesa saber os tempos verbais saber funções gramaticais funções sintáticas o que é sujeito o que é objeto participa do passado isso não é uma coisa que tá no inglês isso é uma coisa que a gente deve consolidar no português pra gente fazer os paralelismos com as demais línguas né a gente vai encontrar isso essa estruturação essa ossatura vai tá no inglês vai tá no alemão vai tá no russo vai tá no nosso português e assim por diante agora compreender essas nuances compreender essas sutilezas compreender na verdade que é apenas uma separação esquemática entre presente passado e futuro porque a cada momento gente vamos lá hoje vamos dar um outro exemplo aqui hoje eu tava conversando com a minha amiga Marcela ao telefone e outro dia eu tava conversando com o meu amigo Roman ao telefone e aí eles conversaram comigo e me perguntaram sobre dois dos últimos textos que eu escrevi eu escrevi dois textos que dialogam com os nossos afetos o circuito dos afetos eu escrevi um texto sobre inveja e sobre ressentimento aliás os textos estão aqui na comunidade do meu canal do youtube estão no meu facebook estão no meu instagram estão no meu twitter estão por todos os lados muito bem como é que eu pude escrever esses textos primeiro que é você é partícipe desses afetos atire a primeira pedra quem nunca invejou quem nunca se ressentiu e atire também a primeira pedra quem nunca viu isso acontecer quem nunca sentiu isso e quem nunca recebeu esses sentimentos tão duros tão tristes tão trágicos porém tão humanos profunda e demasiadamente humanos então a gente começa a acumular experiências a gente observa como se comporta a pessoa x a pessoa y a pessoa z a gente percebe que por mais distintas que sejam as personalidades a gente encontra denominadores comuns uma ossatura uma nervura nas experiências dispares dispersas de todas e todos nós das pessoas e a isso escritores escritoras filósofos e filósofas pensadores e pensadoras chamam imemorialmente de natureza humana aquilo que nos é comum e é por isso que olha a essência do present perfect aqui é por isso que eu consigo pegar um livro do Homero que viveu numa sociedade radicalmente diferente da nossa e eu consigo identificar na vontade de potência no ciúme na insegurança no medo na coragem sentimentos que também são meus sentimentos que também são nossos porque o Homero como nós é um ser humano e claro que existem muitas diferenças de cosmovisão de visão de mundo de estar no mundo mas existem as contiguidades dos afetos se não nós só leríamos Homero nós só leríamos Sófocles nós só leríamos Dante nós só leríamos Sun Tzu nós só leríamos os escritores japoneses da idade média né nós só leríamos a a esses autores e autoras como fósseis como objetos arqueológicos com os quais nós não temos como estabelecer diálogo quando na verdade a leitura bem feita não apenas feita com a cognição mas contrastada com as nossas experiências ela nos ajuda a expandir o nosso horizonte de vivências a nossa possibilidade de compreensão da vida então é o acúmulo do passado daquilo por que nós passamos das nossas experiências que transborda em presente com possibilidade de transformação do nosso futuro um futuro que se aproxima cada vez mais do presente um futuro que está sendo e que vem do passado essa é a teoria e a sabedoria eu diria mais do que teoria a sabedoria filosófica do present perfect por isso eu quero dizer a vocês que o present perfect é o tempo verbal de que eu mais gosto de todas as línguas o inglês não é a língua de que eu mais gosto eu gosto muito de falar italiano ou espanhol são línguas que eu considero belíssimas para se falar eu tenho muita satisfação em falá-las tenho muito respeito pela língua inglesa mas nenhum tempo verbal me parece tão completo e complexo e humano quanto quanto o present perfect se você que está estudando inglês se você aí está assistindo está assistindo a essa live aí se Vassoler responde que está sendo gravada em segunda tomada viu gente quem faz ao vivo os negócios aqui o pessoal caiu aqui o local onde eu estava sentado na primeira gravação gente foi uma lambança mas agora deu certo então se você está estudando a língua inglesa está quebrando a cabeça meu Deus como é que eu posso aprender o present perfect sabe qual é a minha dica para você que está estudando se você namora pensa no amor que você sente pela pessoa com quem você está namorando pensa como começou pense como ele se irradia até hoje pensa se tem a mesma intensidade se mudou de intensidade se tornou mais maduro mais profundo pensa eventualmente se houver uma crise nos porquês dessa crise como elas se irradiam do passado até o presente e podem justamente determinar o futuro ou a ausência de futuro do casal essa é a essência do present perfect eu diria mais essa é a essência da vida é como se o present perfect tivesse sido forjado pelo Shakespeare é como se o T.S. Eliot esse grande poeta estadunidense cujos versos eu vou ler para vocês daqui a pouco tivesse parido o present perfect tamanha a sua característica existencial tamanha a sua característica filosófica então a gente pode entender a regrinha por exemplo I have just started making this video eu acabei de começar a fazer esse vídeo não é bem verdade o vídeo está com mais de 46 minutos já mas vamos supor que fosse I have just started making this video eu acabei de estou fazendo uma tradução que não é bem essa frase literalmente é quase intraduzível para o português sem uma adaptação para a nossa estrutura eu falei quando eu comecei a gravar esse vídeo não então se existe uma dúvida temporal essa dúvida se prolonga como uma névoa até o presente do passado para o presente então eu uso o present perfect se eu falar I started making this video almost 50 minutes ago está tudo certo porque eu determinei vocês conseguem calcular tem o horarinho tem aí a tabela para vocês delimitarem vocês percebem como em face do present perfect o simple past é esquemático na verdade gente o pretérito perfeito só existe no manual na gramática não existe passado todo feito o pretérito é sempre imperfeito o presente e o futuro também a vida é imperfeita ela é um processo quando muito é uma tentativa um vislumbre né e quando nos falta present perfect quando a gente não consegue mais falar I have been loving this person I have been dating this person I have been married with this person né é porque a gente está sofrendo é porque eventualmente o nosso horizonte de expectativas está sendo cerceado está sendo limitado vocês percebem não então é eu peço que vocês ao estudar uma língua por que que Johann Wolfgang von Goethe um dos maiores mestres das humanidades que já pisaram no planeta Terra um dos grandes professores que nós podemos ter aqui um gigantesco Johann Wolfgang von Goethe por que que o Goethe disse que aprender uma nova língua é expandir o imaginário é se ingrar uma nova cultura um novo país por causa disso você carrega não apenas códigos sintático-gramaticais mas afetos expectativas visões de mundo maneirismos sotaque tudo isso faz com que nós entendamos que ser quem nós somos é contingente seria interessante que as línguas as várias línguas as religiões ao invés de se aferrarem as suas especificidades nos mostrassem essa nervura comum da natureza humana ler Homero Sófocles Eurípides Dante Agostinho Dostoevsky Talistoi Machado de Assis Clarice Lispector Virginia Woolf para além de gostar muito de ler esses autores e autoras seria importante para a gente perceber como eles também disseram coisas parecidas na sua variedade na sua polifonia na sua multiplicidade como eles não já ajudaram a perceber aí a natureza humana comum a nós como do passado com irradiações para o presente e emanações futuras eles fizeram na sua literatura a vivência do que é o present perfect vocês compreenderam gente? É pessoal são muitos anos pensando sobre a natureza do present perfect para vocês e eu quero pedir agora para o pessoal que está aqui no Instagram para o pessoal vir para o YouTube para o pessoal do YouTube colocar por favor a cidade de onde vocês estão falando que vocês deem um like aqui no vídeo por favor deem um like no vídeo curtam o vídeo disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas vocês podem contribuir com esse vídeo mandando um super sticker como a Jeruzia e a Márcia mandando um super chat que é uma pergunta paga vocês podem mandar uma pergunta aqui e vocês podem depois que acabar depois que essa aula estiver gravada vocês podem deixar um valeu aqui contribui muito aqui para o canal tá bom? Olha só o Pedro está em Araraquara no estado de São Paulo o Rodrigo está em Natal no Rio Grande do Norte o pessoal está colocando o Miguel fez uma colocação interessante o Miguel falou assim aula de inglesofia gostei gostei a Dani está em Goiânia no estado de Goiás olha aí gente o pessoal está aqui a Thais que eu sei que é de Americana que acompanha o meu trabalho já desde os primeiros cursos desde as primeiras semanas do canal do YouTube a Thais estava aí um abraço para a Thais e para a mãe dela aqui a Ana Ziegler do Rio de Janeiro olha aí a Nívia de Porto Alegre o Felipe de Morro Agudo no estado de São Paulo deixa eu ver aqui a Márcia está dizendo assim a Márcia como professora nunca olha lá nunca tive esse ponto nunca tinha tido esse ponto de vista sobre o Present Perfect que legal olha que bacana a Meire aqui de Natal no Rio Grande do Norte quero agradecer aqui a nossa querida Nágila Faria Nicolau pelo super pelo super sticker por apoiar o canal muito obrigado e a Zizi Dunder aqui de Poços de Caldas que sempre manda saudações democráticas aqui Zizi eu lembro dos seus comentários viu pode ter certeza a Maria Lúcia de São Paulo vocês tem perguntas gente? vocês gostariam de fazer perguntas? então assim vocês vão aprender uma língua primeiro hoje em dia que é um negócio que eu quero dizer a vocês né hoje em dia você vai aprender uma língua tem professores e professoras que sabem que infelizmente o nível de concentração caiu muito o nível de erudição caiu bastante a qualidade do ensino em face do turbo capitalismo neoliberal é calamitosa e existem professores e professoras que querem passar a dimensão de que não é preciso ter uma imersão em gramática vocês me desculpam vocês me desculpem mas isso é uma falácia isso não se sustenta tá eu não quero falar do trabalho de ninguém eu falo do meu trabalho mas se eu dissesse pra vocês pra aprender uma língua não é preciso aprender a base gramatical dela eu estaria sendo é é incoerente pra dizer o mínimo com a importância que eu eu vejo justamente na base de qualquer edifício eu moro aqui no edifício aqui em Portugal um prédio se a base for porosa eu tô eu tô morto né eu sou soterrado aqui prédio cai não é isso então é muito importante estudar gramática agora eu tentei mostrar aqui hoje que pra aprender o o o o present perfect a gramática por si só é mais um esqueleto que tudo bem ele é fundamental na motricidade mas precisa dos músculos só com esqueleto ninguém anda né a não ser o esqueleto do He-Man você lembra o esqueleto do He-Man esse aí andava mas era fortão vocês lembram o esqueleto ele só tinha o rosto de esqueleto que era fortão hein o esqueleto lá tava cheio de músculo agora você precisa da carnatura do espírito aí da língua e esse espírito aqui tem toda essa filosofia correlacionada ao present perfect então o presente perfeito ele é um presente como esse de T.S. Eliot que eu vou ler pra vocês agora novamente vocês vão vendo aqui o o Vassoler é barbeado fiz a barba gente ontem eu brinquei até olha só vou usar aqui o exemplo vocês podem ir pras redes sociais tem as minhas fotos uma foto com barba parecia que eu tinha 50 anos tô falando de mim mesmo então eu posso falar à vontade eu tava com a barba eu já tenho os fios grisalhos alguns muitos fios grisalhos parecia que eu tinha 50 anos quando eu fiz a barba como agora parece que eu tenho 39 anos sendo que eu tenho 40 eu perdi um aninho aí eu falei meu Deus com barba eu pareço meu pai meu próprio pai não tô falando que eu pareço o meu pai eu pareço o pai de mim mesmo sem barba eu pareço o filho de mim mesmo então olha aí passado presente e futuro essas dimensões conjuminadas na própria persona na própria máscara no próprio rosto nas expressões ali da pessoa então vejam aqui o tempo presente e o tempo passado do grande poeta estadunidense T.S. Eliot o tempo presente e o tempo passado agora eu vou ler o poema inteiro tá gente o tempo presente e o tempo passado de T.S. Eliot o tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro e o tempo futuro contido no tempo passado se todo o tempo é eternamente presente todo o tempo é irredimível o que podia ter sido é uma abstração permanecendo possibilidade perpétua apenas num mundo de especulação o que podia ter sido e o que não foi também para um só fim que é sempre presente ecoam passos na memória ao longo do corredor que não seguimos em direção a porta que nunca abrimos para o roseiral as minhas palavras ecoam assim no teu espírito mas para que perturbar a poeira numa taça de folhas de rosa que bonita imagem né gente mas para que perturbar a poeira numa taça de folhas de rosa não sei vai 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 disse a ave o gênero humano não pode suportar muita realidade o tempo passado e o tempo futuro o que podia ter sido e o que foi tendem para um fim que é sempre presente grande T.S. Elliot que gigantesco poema desse mestre estadunidense e que nós entendamos que o que poderia ter sido gente olha contar aqui o negócio para vocês desse Vassolaia Responde que é sobre o Present Perfect né às vezes gente vocês conhecem uma pessoa vou contar vou fazer uma confissão aqui para vocês fazer uma confissão não vou obviamente contar de quem se trata mas vocês podem pensar na vida de vocês no ano de 2007 olha 2007 15 anos atrás aliás nós nos conhecemos eu conheci uma moça no dia primeiro de agosto de 2007 nós tivemos um breve relacionamento não foi muito longo mas foi muito marcante nós nos vimos muito poucas vezes nesses 15 anos quissá nos tenhamos visto estou tentando puxar pela memória aqui três quatro vezes no entanto como a gente sabe dessas redes sociais a gente sabe que as pessoas se visitam não é isso e ela sentia eu sentia e nós falamos isso um para o outro nas poucas vezes em que nos vimos que nós estávamos presentes e aquilo que poderia ter sido não foi foi um relacionamento breve mas aquilo que poderia ter sido mexe com o nosso imaginário justamente porque não teve o contraste da realidade mais profunda e sobretudo quando a gente é mais jovem e acha que qualquer coisa que poderia ter sido seria se floresceria a gente fala não teria dado certo quando se houve relacionamentos que aconteceram e não deram certo esses nos mobilizam menos e eu diria não porque não foram importantes pelo contrário se aconteceram vieram à tona e ainda que não tenham florescido que não tenham prosseguido foram importantes são pessoas que passaram por nossas vidas aquilo que poderia ter sido nos insufla nos incensa pra além do duro contraste com o chão da vida então é um outro present perfect é o present perfect desse mundo de abstração o Hélio na tradução aqui pro português de Portugal fala de mundo da especulação a gente poderia falar de mundo da fantasia então tá aí gente esse é o present perfect se vocês se lembrarem por exemplo do Manuel Bandeira o Manuel Bandeira nosso grande poeta recifense salvo engano tem uma estátua à beira do Capibaribe lá no Recife uma estátua maravilhosa do nosso querido Manuel Bandeira o Manuel Bandeira foi diagnosticado quando jovem com tuberculose uma doença que ceifou a vida de um sem número de pessoas entre as quais o ilustre o gigantesco Franz Kafka morreu com a minha idade morreu um pouco mais velho que eu 41 anos salvo engano recém completos ou quase completos bato até na madeira Deus que me perdoe hein gente pelo amor de Deus e o Manuel Bandeira falava muito sobre a vida que poderia ter sido não foi só que foi porque ele morreu idoso morreu salvo engano com mais de 80 anos só que a tuberculose ceifou muito do que ele poderia ter feito e ele fala que brincava no rio e jogava e pulava e brincava ali no rio e fazia as brincadeiras à beira do capibaribe e jogava bola e tudo mais então esse o que poderia ter sido nos anima profundamente vocês percebem então eu diria pra vocês o seguinte hoje tá hoje vou fazer 41 anos talvez talvez nunca vou isso é da da esfera da minha intimidade como é da esfera da intimidade de vocês não vou falar o nome aqui da moça mas se ela estiver assistindo ela sabe que é ela primeiro de agosto de 2007 e essa moça e outra coisa que me marcou muito é que ela fazia aniversário no dia do meu saudoso e amado pai Tadeu meu pai Tadeu vai fazer agora dia 29 olha lá o present perfect olha a saudade a saudade é o substantivo do present perfect por excelência que a saudade é a presentificação do passado aqui ou da impossibilidade de um passado se transformar se materializar em presente meu pai vai fazer 20 anos que meu pai faleceu meu pai Tadeu ou seja eu convivi com meu pai infelizmente por apenas metade da minha vida já faz já tem duas metades da minha vida uma com meu pai Tadeu grande corintiano que me legou a religião do corintianismo apostólico romano essa é a minha religião o pessoal pergunta qual que é a tua religião eu sou corintiano eu sou corintiano e por causa do meu pai Tadeu e meu pai Tadeu fazia aniversário no dia 17 de agosto e essa moça quase que eu falo quase que eu falo o nome dela aqui e ela quase que eu falo ela fazia aniversário faz aniversário no dia 17 de agosto então hoje eu vejo que talvez pudesse ter sido muito importante não foi por N razões que obviamente não vem ao caso aqui não se prolongou mas tocou existem por exemplo pensem aí vocês já conheceram pessoas em lugares X Y Z na cidade de vocês viajando para outras cidades viajando para outros países essas pessoas conheceram foi legal eventualmente mas não ficaram na vida de vocês mas às vezes vocês têm um encontro que mesmo que não se prolongue tanto pode ser marcante daquelas coisas que tradições espirituais que apostam em mais vidas anteriores e futuras do que essa falariam de encontros cósmico-cármicos digamos assim então mais maduro eu diria que seria importante trazer a fantasia para o real para perceber as possibilidades e ou impossibilidades disso mas não deixa de ter aqui ligação com a com a teoria né do do present perfect aí de um passado que tem ramificações em direção ao presente e eu tenho certeza né que todas e todos vocês aí já ou passaram por isso que eu tô falando de que eu tô falando ou conhecem uma história de alguém que já passou por algo parelho por algo parecido tá bom gente então eu desejo a vocês aí que vocês tenham uma boa noite muito obrigado por terem acompanhado aqui mais esse vídeo do Vassoler Responde deem um like no vídeo curtam o vídeo disseminem esse vídeo pelas redes sociais pra que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas se você não tá inscrito ou inscrito no canal ainda se inscreva aqui no canal toque a sinetinha pra poder receber as notificações e você que tá assistindo a esse a esse Vassoler Responde gravado pode deixar um valeu aqui embaixo pra apoiar esse vídeo valeu esse papo um papo linguístico filosófico existencial uma partilha de experiência e considerações a partir do chão da língua pra todas e todos nós grande abraço a vocês até o próximo programa amanhã tem aula aqui no meu canal vocês estão todas e todos convidados abraço a vocês tchau valeu gente tchau tchau pessoal valeu e aí Obrigado.